Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Ascona. Hoje a gente vai mostrar para vocês e vai contar um pouquinho mais sobre a nossa promoção da Black Weekend, tá? Que está rolando de hoje, 23 até 26 de novembro, conforme a quantidade de peças que você compra, maior é seu desconto. Essa promoção é ideal para você que tem uma amiga, que tem um conhecido, que tem um parente, que está precisando comprar tanto infantil quanto adulto. Então, vocês se reúnam e venham até Ascona. A gente vai estar aberto nesse domingo também, das 9 às 14 horas, para atender vocês e vocês aproveitarem ao máximo a promoção, tá? As lojas ficam abertas nesse domingo, loja aqui no Brás, apenas loja Maria Marculina. O informativo está aqui na nossa página e a partir do próximo domingo, todas as outras lojas Brás também estarão abertas para atender vocês, tá bom? Olha aqui, eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Além dessa promoção da porcentagem do Black Friday, a gente tem aqui também um tabloide especial com ofertas do Black Friday, algumas peças que estão com remarcações, tá? Olha, descontos bem bacanas, ó, de R$59,00 por R$39,00, de R$32,00 por R$20,00, de R$28,00 por R$23,00. A gente tem bastante opção bacana para vocês aqui na promoção, tá? Eu vou mostrar algumas coisas aqui das peças da promoção para vocês, ó, Conjunto Brandiri por R$39,00, tá? Ele está remarcado. Aqui outra, Turma da Malha do PLG também por R$39,00. Aqui, Turma da Malha, Macaquinho do PLG, está saindo de R$45,00 por R$30,00, tá? Aí tem outra opção aqui, que é esse daqui, o vestidinho, que está saindo por R$25,00, tá? Também numeração PLG. Olha aqui que bacana, aquele por R$22,00 o vestidinho. Aqui da Brandiri, a gente tem da Frozen, está saindo R$17,00 o vestido. E esse outro aqui está saindo R$15,00, tá? Olha que legal. Aqui, shortinho de cotton por R$6,00. E todos esses produtos, se você levar dentro das condições da promoção, você ganha ainda mais desconto, tá? Olha esse vestidinho aqui, R$17,00 também. A gente tem bastante coisa aqui, ó. Temos calça de moletom também, que a procura é sempre grande. Elas saem normalmente R$16,00, estão saindo por R$13,00 na promoção. Então, são R$3,00 de desconto. Se você levar R$5,00, você ainda vai ganhar mais 5% de desconto, tá? A promoção, ela vai de hoje, dia 23, até dia 26 de novembro, tá bom? Aqui a gente tem camisetas a partir de R$10,50, de várias marcas e cores diferentes. Temos regatas também, ó. Bem colorido, tá? Ó, a gente tem a opção aqui, Turma da Malha, que eu não mostrei. Deixa eu ver o preço aqui. Opa! De R$69,00 por R$39,00. Um conjunto muito bacana. Flair, numeração 4x10. Olha que lindo! Tem outras cores também disponíveis, tá? A gente tem muita opção bacana aqui. A gente tem algumas araras com as peças do tabloide, tá? Da promoção. E temos outras araras com as peças da loja, que também entram no desconto, ó. Esse conjuntinho daqui, ele tá saindo do 1 ao 3 por R$20,00, gente. Tá muito bacana o preço dele. Ele era R$32,00, tá saindo por R$20,00 nessa promoção. Bom, eu se fosse você, corria para as conas e já garantia as suas peças, tá? Olha que bacana aqui. Conjuntinho, é, camisetinha por R$9,00. Essa daqui R$17,00. Ó, mais conjuntinho aqui. Tá saindo R$23,00. Tá? Esse daqui era R$28,00. E por aí vai. Eu vou mostrar um pouquinho da loja em geral pra vocês, rapidamente. Mas hoje eu não vou mostrar muito. E se vocês virem muito, vocês não vêm me visitar. E eu gosto que vocês venham até aqui pra ver. A nossa sala já tá toda enfeitada aqui pro Black Friday. Olha aqui, quanta oferta bacana. A gente tem aqui numeração PAG 1 ao 3 de menino, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Os precinhos das plaquinhas são todos a partir. Os preços das placas são todos a partir. Então, podem ser que tenham mais peças aqui atrás, tá? Ó, do PLG a partir de R$16,00 a gente tem opções. Do 1 ao 3, a partir de R$19,90 a gente já tem opções, tá? Fora essas da Arara, a gente tem da Banca também. Que sempre tem muita promoção bacana. Olha aqui, vestidinhos da Brandy Lee por R$15,00, R$25,00. Temos aqui conjuntos variados também, de vários preços. Ó, mais conjunto aqui, R$23,00. Aqui, R$24,00. Olha que graça. Viu? Temos camisetinhas e tem os conjuntos. Ó, a banca de blusinhas aqui do 4 ao 8 e 4 ao 10. Tem as leggings também. Leggings a partir de R$14,00. Temos aqui R$13,50, olha aqui. Você já vê e monta o conjunto, ó. Vou mostrar pra vocês. Você pode levar uma leg e levar várias camisetas, ó. Você imagina que não combina o roxo, mas fica super bacana o detalhe. Aí você pega outra blusa aqui, ó. Já consegue fazer um segundo conjunto, tá vendo? Olha que legal. Ó, monta as opções de conjunto. Leva uma leg em duas blusas. Você vai alternando as peças aí. Aí eu vou pedir pro meu amigo aqui deixar a gente mostrar. Ó, do PLG. Olha aqui. A partir de R$15,00 a gente tem conjuntos, tá? Temos vários valores aqui pra vocês. Tem de R$17,00, tem de R$24,00, tem de R$50,00, tem de R$28,00, R$29,00, R$21,00. Então, depende da marca, tá? Ó, um ao três também. A gente tem aqui a partir de R$19,00, R$24,00. Ó, aqui o milãozinho lindo do PLG por R$54,00. R$41,00 do PLG da Brandy Lee. Olha esse aqui que lindo, R$47,00. Mais Gila pra vocês, R$42,00. Esse conjunto muito lindo. R$53,00 o Ciganinha da Kili. Ó, milão R$35,00. Muita opção. Tem aqui de R$19,90, que era R$25,00, tá saindo R$19,90. Esse do gatinho, R$19,50. Mais R$19,50, R$18,00. Tá, ó. Aqui todos os números são PLG e 1 ao 3. Temos peças muito bacanas. Olha que linda essa daqui, gente. R$69,00 da Mundo. E essa ainda não tinha visto. Olha que show de bola. Tem muita oferta bacana, gente, pra vocês. A gente tem adultos também, ó. Várias luzinhas da Lunender. Temos da Rabana. Malve. Bastante opções pra vocês. Olha essa Malve aqui, que linda. R$23,00. Você já aproveita a promoção e garante os presentes pro Natal da sua família, tá? Ó, muitas peças bacanas. Temos as polos masculinas ali. Aí a gente tem mais opções do 1 ao 3 de menino aqui. Eu vou mostrar, ó. Aí tem mais conjuntos. E aqui as camisetas, shorts, calças. Ó. Camisa 36, aqui 22 essa polo. R$24,50 regata. Short aqui R$46,50. A gente tem aqui até algumas opções de sungas. Olha que bacana. A gente recebeu agora recentemente. Ó. Bastante opções, tá? Aí aqui do outro lado a gente vai pra o... As meninas também temos aqui, ó. Vestidos. De todas as numerações e preços. Eu vou passar rapidamente. Que eu quero o quê? Que vocês venham nos visitar. Amanhã a gente tá aberto das 8h30 às 18h. E no domingo das 9h às 14h, tá bom? E na segunda-feira, novamente, das 8h30 às 18h até segunda, você aproveita essa promoção. E se você é cliente de atacado, você também aproveita essa promoção, tá bom? Só que aí a quantidade de peças é um pouquinho maior. Pra você obter o desconto. Se você é cliente que costuma levar kits pra revenda, também tem a opção de desconto pra você, tá bom? Olha aqui, mais vestidos aqui. A gente passou do PLG1 ao 3h, ali era 4h8. E aqui a gente já tem até os 10h ao 16h. Olha quanto vestido lindo pro juvenil. 10h ao 18h, tá? Olha aqui, quanta opção bacana. Tem de todas as marcas e preços, tá? Ó, R$29, a gente tem aqui de R$20, temos de R$79, temos de R$52, bastante opções. Aí tem os conjuntos de menina, numeração 4h8 e 4h10, tá? Olha aqui, tem bastante opção pras meninas. Vou passar aqui, pra mostrar um pouco pra vocês, ó. Aqui tem bastante opções. A loja tá cheia, cheia, cheia. A gente tá terminando de arrumá-la pra amanhã, pra vocês virem aproveitar essa promoção. Não esqueçam de trazer as amigas, porque quem compra junto, ganha mais desconto ainda, viu, pessoal? Olha que legal. Bastante opções de conjuntos nessa numeração. Aqui a gente tem algumas regatas femininas também, vestidos. Temos camisas, temos algumas peças de inverno. Ali tem uma arara repleta de vestidos de últimas peças. A gente tem as calças jeans, saias e shorts. E as blusas avulsas pras meninas também, tá? E as leggings aqui. Ó, bastante opção. E até pijaminha, tá? Você pode fazer a compra completa pro seu filho aqui. Se você tem uma criança só, você vem aqui, você compra conjuntos, peças avulsas, pijamas. Dá pra você comprar até pijama pra você, pai ou mãe. Olha aqui, a gente tem adulto também pijama. Olha que lindo esse da Mauve, por 56. Com um shortinho aqui, vou mostrar pra vocês. Olha que graça. A gente tem várias opções aqui de pijamas. Tem uns que nem parecem de tão bonito que eles estão. Olha que legal esse aqui. Tem uns pijamas aqui com botões, pra quem amamenta também, que é bem bacana. Aí a gente tem os conjuntos aqui diminuindo a numeração do 10 a 16 ou 18. Olha aqui, bastante opção também nessa numeração. Araras repletas de modelinhos bem variados pra vocês. Ó, já contei. Uma, duas, três, quatro, cinco araras frente e verso cheias de opções pra vocês, tá? Olha, quem tá me acompanhando aí, deixa o seu curtida. Comenta o que você gostaria de ver nesse e nos próximos vídeos. Que a gente sempre vai mostrando aqui pra vocês, tá? Ó, todos esses numeração do 10 a 16. Aí aqui a gente tem alguns pijamas de menino. Numeração 4 a 8 do 10 a 16, tá? Aí aqui a gente tem os adultos. Olha que bacana esse masculino por R$59,90. Um pijama com um short moletonado, bem bacana. Tem até um bolso no short, ó. Olha esse listrado que legal. A gente tem de manga longa também, ó. Esse por ser sem, tem R$4,00. Aí aqui a gente tem dos meninos PLG 1 a 3, 4 a 8, tá? Com shorts, com calças, inverno e verão. Olha aqui um pouco deles penduradinhos. Quem tá acompanhando a gente, deixa o seu comentário. Deixa o seu pedido pra esse e próximos vídeos. Que a gente sempre atende o que vocês nos pedem, né? Ó, aqui mais conjuntos do 10 a 16 masculino. Diversos modelos e preços. Olha aqui mais opções. Esse aqui que lindo de R$46,00 com regata. A gente tem opções sofisticadas da Malve, Brandili, Turma da Malha, Brandili Mundi. Olha esse aqui. Chamou minha atenção. Vamos ver o preço. R$77,00. Olha que lindo. Com a Polo e o short. Ó, outra opção aqui. R$69,90. Olha aqui. Com short jeans. E vem com cinto também, tá? E muitas outras opções aqui pros meninos dessa numeração também, ó. Bem variados os modelos. Olha que bacana. Aí aqui nesse paredão a gente ainda tem as camisetas da bolsa de numeração. 10 a 16 ali, depois da escalada. Aqui mais um pouco. As calças do 10 a 16, jeans e sarja. Camisetas do 4 a 8, 4 a 10. Os shorts também que atendem essa numeração. E aqui os conjuntos que atendem numeração a partir do 4 até 8 ou 10 anos, tá? Tem alguns regatos aqui nessa parte. E aqui a gente tem opções também com camisetas de manga, tá? Ó, 47, 55, 56, 52. Bastante opção pra quem quer comprar, tá? Olha aqui. Vamos ver o preço. 65. Está bem bacana. Ai, tá muito caro aqui. Eles não querem. Tudo bem, ó. A gente tem aqui R$29,50 com polo. A gente tem várias opções de vários preços diferentes. Esse daqui tá R$33,00. Ó. Vamos ver mais. R$79,90. R$44,00. A gente tá organizando a loja aqui pro sabadão. Está recheada de novidades e ofertas pra vocês, tá? Ó, R$39,90 ali, R$45,00, R$37,00, R$42,00 aqui do Marshall. E é isso. Então, gente, eu espero por vocês, pra vocês virem aproveitar a nossa promoção de Black Friday. Aliás, Black Friday não, né? Black Weekend, porque aqui a promoção não acaba na sexta-feira. Ela vai até segunda-feira pro varejo e até domingo pro atacado, tá? Domingo a gente vai estar atendendo vocês aqui na Rua Maria Marculina, número 75. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que a gente esclarece pra vocês, tá bom? Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!